Agora a gente vai entrar no tópico de especificação de um ensaio em túnel de vento. Então, primeiramente, na especificação de um ensaio em túnel de vento, é preciso você estipular qual que é o objetivo daquele ensaio em túnel de vento. Então, isso deve estar muito bem estabelecido e esse é um erro muito comum de ensaio em túnel de vento que a gente vê aí até na academia. Às vezes você vai para um ensaio só por ensaiar. Não. Vá para um ensaio com um objetivo bem claro e bem definido. E uma vez que você tiver esse objetivo bem definido, qual que é o nível de precisão que vai ser exigido para que você consiga atingir o seu objetivo? Você tem precisão suficiente para realizar esse ensaio? Então, você precisa verificar se a fabricação do modelo tem precisão suficiente, tá? Se a precisão da balança atende ao objetivo. Vou te dar um exemplo. Você quer ir para o ensaio para medir um drag count de diferença, diferença de uma pontinha de asa ou de uma carenagenzinha, só que a precisão da balança é cinco drag counts. Então, o seu objetivo do ensaio é medir a diferença de arrasto devido a uma pontinha de um count. A precisão da balança é cinco drag counts? Você não vai atingir os seus objetivos com essa balança. Você vai precisar de uma balança que tenha pelo menos décimo de count de precisão para você conseguir medir um drag count de maneira adequada, né? Então, o Reynolds de voo ou o Reynolds menor que o voo? É uma decisão a ser tomada. É claro que a possibilidade de efetuar correção do número de Reynolds, ela é real e qual que é a incerteza associada a essa correção do número de Reynolds? Então, se um ensaio de um perfil laminar, você precisa de maior, menor nível de turbulência nesse tipo de modelo. Qual a precisão da balança? A gente já falou de precisão de balança. A gente precisa de balanças muito boas, principalmente ensaios transônicos, onde o arrasto, que são forças pequenas, é mais desafiador você ter uma precisão de balança maior. Banco de dados para correção de influências do túnel no modelo. Então, você pode realizar ensaios dedicados ou mesmo o túnel, será que ele já possui experiência nesse tipo de assunto, já ensaiou modelos similares para efetuar esse tipo de correção. Logística de instalação do modelo e padrão de aquisição de saída de dados, para que você possa pegar aqueles dados e analisar de maneira rápida, né? Falando nisso, a gente vai ter um planejamento de tempo associado para as etapas de preparação e execução do túnel. Então, se aquele túnel de vento, seja mesmo o túnel de vento da sua faculdade, se é um túnel de vento que está sendo concorrido, tem mais gente querendo utilizar, você tem que planejar quanto tempo demora para montar, quanto tempo demora a campanha, quanto tempo demora para desmontar o seu modelo no túnel de vento, né? Ferramentas de análise de dados online, então, também... Com relação à especificação de ensaio, né? O POUP, ele possui um fluxograma bem razoável a ser seguido, então, recomendo que dêem uma olhada, a gente vai dar uma passada nele, para que você tome a decisão de ensaiar ou não ensaiar no túnel, uma vez que você decidiu ensaiar, o que fazer durante o ensaio. Então, vamos dar uma olhada. Primeiramente, você vai definir os objetivos do ensaio, tudo isso que a gente já falou, e aí você vai ter requisitos de parâmetros de saída, né? Quais os métodos de validação das incertezas que estão envolvidas nesse ensaio, os métodos de teste, qual tipo de instrumentação é necessária, a acurácia que você quer, tem no túnel, então, é importante a gente saber diferenciar entre precisão e acurácia. A acurácia é se aquele resultado do túnel, ele representa realmente a realidade. Precisão é o túnel mesmo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma